Oi, gurias! Oi, guris! Tudo bom com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo e hoje eu quero ensinar para vocês como fazer esse guardanaplinho, toalhinha, não sei como é que vocês chamam. Então, ele é pequenininho, tá? Ele não é muito grande. Vamos ver aqui quanto ele tem de circunferência. Aqui, vamos pegar uma fita métrica, vamos medir aqui. Aqui, ó, ele dá 24 centímetros mais ou menos, tá? De uma pontinha a outra pontinha. Ele não é muito grande, ele é bem pequenininho para tu botar um vasinho de flor ou o que tu quiseres, só deixar de enfeite em cima do cômodo, bem bonitinho. Ele, eu passei ele, passei ele no ferro, depois que eu terminei o trabalho, eu passei o ferro, ele ficou bem estruturado, tá? Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouco para vocês verem um pouquinho melhor. Ó, o trabalho dele. É bem, bem facilzinho de fazer, tá? Um dia, uma tarde, se tu tem tempo, em uma tarde tu termina, né? Se não, em um dia, se tu tem que fazer um monte de coisinhas, aí em um dia tu faz ele. É bem rapidinho mesmo, tá? Rapidinho que tu tá pronto, tu consegue fazer um joguinho com certeza. O material, então, que nós vamos utilizar para fazer ele. Nós vamos utilizar agulha Ani, 1,75, tesoura, e eu vou utilizar o fiozinho esse aqui, tá? Que esse aqui é da Euro Roma. Ó, Passione, da Euro Roma, e a agulha, a agulha utilizada indica ali, 2 milímetros de crochê, tá? Mas eu fiz com agulha 1,75, eu achei que fica melhorzinho, mas se tu quiseres fazer com agulha 2 milímetros, tu pode fazer. A cor é essa cor cru, aqui mostra aqui, ó. Cor sem cru, tá? Esse daqui, ele tem só 150 gramas, tá? É um novelinho bem pequenininho mesmo, ele não é muito grande, não é grande, certo? Então, esse aqui é o material que nós vamos precisar para fazer o nosso guardanapim, tá? Muito bonitinho, fofinho demais. E, gente, com esse fiozinho Passione, eu gostei que ele fica bem estruturado, assim, bem... Ficou bem bom, gostei mesmo, tu vai gostar também, tá? Então, vamos começar, então, a fazer o nosso guardanapim. Guardanapim. Gente, vamos lá, vamos começar. Não sei como é que tá a iluminação, gente, porque eu estou gravando em outro lugar e... Tá meio complicado pra ver a iluminação. Pra mim, parece estar bom. Bom, então, vamos começar, tá? Nós vamos começar, vou tentar focar, porque a agulha é mais fininha. E... A gente precisa ter uma visão melhor. Vamos começar com o anel mágico. E... Vamos começar... Fecha o anel mágico com um pontinho assim. Certo? Vamos começar com três correntinhas. Temos uma, já temos duas. Três. Quer fazer quatro? Também pode, que vai ser a altura de um ponto alto, tá? Agora, vamos fazer mais um ponto alto aqui dentro. Vamos fazer uma correntinha de espaço. E vamos fazer novamente mais dois pontos altos, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um. Dois. Uma correntinha de espaço. E mais dois pontos altos. Nós vamos ter esses bloquinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha de espaço. Nós vamos ter oito bloquinhos desse no total, tá? Então, nós temos aqui um bloquinho, dois bloquinhos, três. Temos um, dois, três bloquinhos aqui, tá? Então, vamos ter total de oito bloquinhos. Eu vou terminar esses bloquinhos aqui e já volto. Bom, então, nós já temos aqui os nossos bloquinhos de oito. Temos oito total de dois pontos altos. Aí, tu vai puxar teu fio. Vai fazer uma correntinha. E vai fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui, onde tu fez o ponto alto, pra gente fechar aqui. Bom, terminado. Vamos puxar um pouquinho mais. Não precisa fechar muito, tá? Senão, ele vai ficar meio quadrado, meio abaloado. Deixa um espacinho assim, tá? Senão, fica estranho. Então, assim, ó. Agora, vamos pra segunda carreira. Vamos andar com ponto baixíssimo até o primeiro espacinho. Ó, andei um ponto baixíssimo, vim pro primeiro espacinho ali, tá vendo? Tá vendo, tá vendo, tá vendo? Ali, hein? E agora aqui, tu vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. Equivale a um ponto alto. Agora, aqui dentro desse aqui, tu vai fazer mais três pontos altos. Vai ficar um total de quatro pontos altos dentro do espacinho. Viu? Vai dar uma laçada, vai pro próximo espaço e vai fazer novamente mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Dá uma laçada, vai pro próximo espaço e mais quatro, tá? Então, assim, tu vai se dar toda a volta, sem correntinha de espaço, tá? Vai se dar toda a volta. Três. E o último pontinho, quatro. Eu vou terminar aqui e já volto. Cheguei no final da carreira, eu vou vir aqui no terceiro pontinho, na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Certo? Agora, nós vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. Dá uma laçada. E no mesmo espaço aqui, onde tu subiu as três correntinhas, tu vai fazer um ponto alto, tá? Como se nós estivéssemos fazendo dois pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, nós vamos dar uma laçada e vamos fazer um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, tá? No próximo, um ponto alto e no último pontinho do bloquinho de quatro pontinhos ali, nós vamos fazer dois pontos altos. Um e dois. Vamos fazer uma correntinha de espaço, vamos dar uma laçada e no próximo ponto aqui, nós vamos colocar dois pontos altos. Um. Dois. Vamos dar uma laçada e vamos trabalhar com ponto alto até chegar, um ponto alto em cada um, até chegar no último pontinho do bloquinho de quatro, ó, como a gente chegou aqui. Nesse aqui, nós vamos colocar dois pontos altos. Faz uma correntinha de espaço. E segue assim até completar a carreira toda. Voltei. E agora, nós vamos para o finalzinho, vamos fazer uma correntinha e vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Agora, nós vamos subir mais um pouquinho. Vamos fazer três correntinhas para subir. Um, dois, três. E no mesmo ponto, nós vamos fazer mais um ponto alto. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Na carreirinha anterior, aqui, nós tínhamos seis pontinhos baixos. Agora, nós vamos deixar com oito pontos baixos, tá? Então, nós temos aqui três, quatro, cinco, seis, e no último ponto, vamos aumentar oito. Então, nós vamos ter um aumento no primeiro pontinho e um aumento no último pontinho. Vamos separar novamente com uma correntinha de espaço e vamos para o próximo ponto, que nós vamos fazer um aumento novamente no primeiro ponto. Um. Dois. E vamos fazer um aumento no último ponto. Um. Dois. Com um total de oito pontos baixos, tá? Separado sempre com uma correntinha de espaço, tá? Então, vai ficar assim essa carreira. Só dar a voltinha e terminar ela, então. Vamos agora, então, para o finalzinho da carreira. Vamos fazer uma correntinha de espaço. E vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, nós vamos fazer aqui com dez pontos altos aqui. Mas, assim, gente, se tu quiser parar aqui com oito, também dá, tá? Aqui já tem com oito pontos. Aí, o que que tu faria? Tu faria mais uma repetição com oito pontos altos aqui na próxima carreira. Tu não vai fazer aumento nenhum, tá? Eu vou fazer com dez pra ele ficar maiorzinho. Mas, se tu não quer ele tão grande, tu pode diminuir uma carreira do teu trabalho. Então, nós vamos aqui fazer um, dois, três correntinhas pra subir. E no mesmo espaço, nós vamos fazer dois pontos. Então, vai ser... O aumento será feito no primeiro ponto e no segundo ponto. Pra deixar com dez pontos altos. É... O que que eu ia te dizer? Agora, no espacinho, se tu quiser botar duas correntinhas de espaço, tu pode deixar. Ou, faz um ponto alto mais largo. Fica a teu critério. Pra ele não embabadar. Que no fim, ele sempre fica meio fechadinho, mas é só tu puxar um pouco o trabalho, passar no ferro, que dá sempre tudo certo, tá? Por isso que, às vezes, eu gosto de deixar ele. Pode ficar fechadinho, que nem chapéu. Mas, depois, eu passo com o ferro, não tem problema. Como ele é um guardanapo e ele tem que ficar bem esticadinho, não tem problema, tá? Cheguei aqui, então, no último ponto, nós vamos fazer dois pontos no mesmo ponto. Tá? Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aham. Isso aí. Aqui, então, como eu disse, tu pode fazer duas correntinhas aqui, ou uma só, bem larguinha, como eu fiz agora. Pra não ficar embabadando. Então, novamente, no próximo ponto, dois pontos no mesmo ponto no primeiro ponto. E no último ponto, também, dois pontinhos, tá? Então, eu vou terminar essa carreira todinha e já volto pra nós fazermos a próxima carreira. Ó, voltei e ele já está grandinho, né? Olha só, aqui, então, já tem os dez pontinhos, vamos fazer o último pontinho, que eu vou fazer mais larguinho, né? E fechar com ponto baixíssimo. Agora, a próxima carreira, tu não vai fazer aumento, tu vai permanecer com dez pontos altos, tá? Então, vai ser ponto alto sobre ponto alto. Normalmente, sem aumento, tá ok? Vou ir até o final aqui pra vocês verem. Opa! Estamos chegando no fim. E no espacinho, tu pode já colocar duas correntinhas, se tu quiseres, tá? Se tu ainda não colocou, que ele tá começando a ficar grande, né? Ó, duas correntinhas, se tu quiser. Uma, duas. Se tu ficar à vontade, pode ficar à vontade e fazer da forma que tu achar que fica bom, tá? Aí, tu pode ver que com duas correntinhas ele já deu uma abridinha maior. Tá certo? Então, assim, ó. Eu vou terminar aqui e agora vai. Dá um ponto alto. São só dez pontos aqui, a gente vai crescer um pouquinho ele, né? Aí, depois, na próxima carreira, a gente vai começar a diminuir. Fechar ele novamente, tá? Vou terminar aqui e já volto, então. Depois que a gente chegou aqui, então, no décimo pontinho, tu vai fazer uma correntinha, uma laçada e aqui nesse espaço, tu vai fazer um ponto alto. Uma correntinha, uma laçada e vai vir aqui para o próximo ponto e fazer um ponto alto. Aí, tu vai percorrer, novamente, os dez pontos, tá? Então, tu vai andar os dez pontos altos até o fim. Nossa, passarinhos. Vamos lá. Vou mostrar mais uma vez como é que fica. Tu anda os dez pontos altos. Aqui. Cheguei no final. Vamos fazer uma correntinha de espaço, uma laçada, um ponto alto aqui no meinho, onde nós fizemos as correntinhas. Uma correntinha de espaço, novamente. E no próximo ponto alto, tá vendo ali? Nós vamos fazer um ponto alto. E sim, essa sim é a sequência correta. Certo? Olha como é que fica. Com uns pontinhos altos aqui no meio agora. Dá toda a volta aí que eu já volto, hein? Então. Bom, então, chegamos aqui no final. Como de costume, faz uma correntinha e fecha com ponto baixíssimo. Opa. Aqui. Tá? Não deu, desfiou o fio. E vamos de novo até a gente acertar. Aí. Aqui. Gente, não tá dando. Ah, pronto. Ah, sim. Agora, nós vamos para a próxima carreira, nós vamos começar a fazer diminuir, tá? Vamos diminuir o triângulozinho aqui. Então, nós vamos andar com ponto baixíssimo para o próximo ponto. E vamos subir três correntinhas. E vamos trabalhar até ficar com oito pontos baixos aqui, tá? Vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer. Não deu aqui, peraí, deixa eu puxar mais fio. Aqui. Gente, esse guardanapinho aqui, tu pode transformar ele num soplá, se tu quiser. É só usar um barbante seis, tá? Ele pode, ele vai ficar bem grande, com o barbante seis. Bom, aqui então, eu já estou com oito pontos. Eu não vou trabalhar no último pontinho, tá? Não vou trabalhar. Vou deixar assim. O que que eu vou fazer agora? Agora, tu pode fazer duas correntinhas de espaço. Uma laçada, vem aqui para o espaço e faz um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Uma laçada, vem para o próximo espaço e faz um ponto alto. Tu quer fazer com uma correntinha de espaço só? Pode fazer também, tá? Dá para fazer também com uma correntinha. E duas correntinhas, pula um ponto e no próximo ponto, ó, tá vendo ali? Que a gente não vai trabalhar nesse ponto, vai vir nesse aqui e vai fazer um ponto alto. E assim tu vai agora. Até ficar com oito, novamente. Tá? Quer fazer com uma correntinha só? Pode fazer. Quer fazer com duas correntinhas bem apertadinhas? Pode fazer. Tá? Daí fica no teu gosto. Só para não ficar muito embabadinho, assim. Ele fica que nem um chapéuzinho, né? Depende do teu ponto também, né? Cada um tem uma tensão maior, uma tensão menor, tá? Então, vamos lá. Duas correntinhas, novamente. Uma laçada, não trabalho no último ponto, venho direto para cá e faço um ponto alto. Duas correntinhas de espaço, uma laçada, venho para cá, faço um ponto alto. Duas correntinhas de espaço, uma laçada, pula um ponto, vai no próximo ponto e trabalho. E assim tu vai por toda a carreira. Ó. Vou dar a volta aqui e já volto. Bom, gente, olha só. Eu já subi aqui, mas é a mesma coisa de sempre, tá? Aqui eu terminei com duas correntinhas e fechei com ponto baixíssimo no primeiro. Subi três correntinhas. Subi três correntinhas, mas eu fiz assim, ó. Eu fechei com ponto baixíssimo aqui. Nas três correntinhas. E andei para o próximo ponto com ponto baixíssimo e subi três correntinhas, tá? Porque agora ele vai ficar com... Seis. Seis pontos aqui. Então, vamos lá. Vamos deixar com seis pontos nessa carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Seis pontos. Não vamos trabalhar aqui no próximo ponto. Agora, nós vamos fazer quatro correntinhas mais larguinhas, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Nós vamos pular esse espaço. Vamos pular o ponto alto e vamos entrar na próxima correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer quatro correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro. Vamos dar uma laçada. Vamos pular esse ponto. No segundo ponto, nós vamos entrar e vamos fazer um ponto alto. E fica assim. Vamos novamente. Vamos trabalhar seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Vamos fazer quatro correntinhas bem espaçadinhas. Uma, duas, três, quatro. Não quer fazer espaçadinha, pode fazer cinco correntinhas, seis correntinhas. O importante é não ficar apertado, tá? Vamos pular esse ponto. Vamos pular esse espaço. Vamos pular esse ponto alto. E no próximo correntinha, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer quatro correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro. Dá uma laçada. E vamos pular esse ponto. Vamos entrar nesse ponto. E fazer novamente ponto alto. E assim tu vai. Ó como é que já tá ficando. Por toda a carreira. Já volto então. Agora, nós vamos para o final da carreira. Fiz aqui. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. Aqui no terceiro pontinho. Aí, fechei. Tá? Agora, nós vamos andar com um ponto baixíssimo para esse ponto aqui. Que agora a carreira vai ficar com quatro pontinhos aqui só, tá? Então, vamos subir três correntinhas. Dá uma laçada. Dois. Três. E quatro. Temos aqui quatro pontinhos, tá? Agora, nós vamos fazer uma, duas correntinhas. Vamos dar uma laçada. E vamos vir com um ponto baixo alto aqui. Tá? Agora, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos dar uma laçada. E vamos vir aqui e fazer um ponto alto. E ficou assim. Vamos fazer uma, duas correntinhas. Vamos dar uma laçada. Vamos pular um ponto. Vamos entrar no segundo ponto. E vamos fazer novamente os pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Duas correntinhas. Um, duas correntinhas. Uma laçada. E para o espacinho, esse baita espaço aqui, um ponto alto. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma laçada. Vem para cá. Gente, vocês viram que as cinco correntinhas, elas estão mais frouxinhas. Não estão apertadas. Queres fazer seis correntinhas? Pode fazer. Não tem problema, tá? Vamos fazer duas correntinhas novamente. E o ponto alto. E assim tu vai até terminar a carreira. Certo? Vou terminar essa carreira aqui e já volto. Bom, nós vamos para a próxima carreira. Já fechei aqui, gente, com dois pontinhos, né? Vamos para a próxima carreira agora. Estamos chegando ao final. Vamos andar com ponto baixíssimo. Para o próximo ponto, vamos subir três correntinhas. Vamos dar uma laçada. No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto sem fechar. Dá uma laçada. No mesmo ponto, a gente vai fazer mais um ponto sem fechar. Dá uma laçada. Fecha todo mundo junto. Vamos fazer... Uma, duas, três correntinhas. Dá uma laçada. Ou duas, se tu preferir. E vem aqui e faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Vai fazer uma, duas, três correntinhas. Vai dar uma laçada. Vai pular um ponto de base. No próximo ponto, tu vai fazer assim, ó. Vamos. Faz um ponto sem fechar. Dá uma laçada. Vai para o próximo ponto. Vai fazer um ponto sem fechar. Dá uma laçada. No mesmo ponto, tu vai fazer um ponto sem fechar. Certo? Ficaram três pontos sem fechar. Fecha todo mundo junto de uma vez. Tá? E assim ficou. Vamos de novo? Vamos de novo. Três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Dá uma laçada. Vem aqui e faz nove pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Quer fazer com oito pontinhos? Pode fazer. Dez pontinhos? Pode fazer. Agora, vamos para a parte que talvez tenha ficado com dúvida. Vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Dá uma laçada. Pula um ponto de base. Vai no segundo ponto. Vai vir aqui e vai fazer um ponto sem fechar. Dá uma laçada. Vai para o próximo ponto. Entra aqui e faz um ponto sem fechar. Dá uma laçada e vem no mesmo ponto e fecha um ponto sem fechar também e fecha todo mundo junto. Para tu entender, tu pula, tu vai trabalhar somente nos dois pontinhos do meio, tá? Nesses dois, no último e no primeiro, tu não vais trabalhar, tá? Faz daí três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E começa tudo de novo. Nove pontos, tá? Eu vou terminar essa carreira aqui. E vou voltar já com ela pronta. Para nós fazermos a nossa última carreirinha daí. Já volto então. Chegando aqui ao final. Fiz as três correntinhas finais e vou fechar com ponto baixíssimo no terceiro, terceira correntinha aqui, tá? Feito. Terminamos aquela carreira. Agora, nós vamos vir aqui. Nesse pontinho aqui. E vamos fazer direto um ponto baixo. Entendeu o que eu fiz? Viz? Eu, em vez de andar com ponto baixíssimo, para o pontinho, eu fiz um ponto baixo, tá? Agora, nós vamos vir aqui. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos dar uma laçada. E vamos vir aqui para o meio. Não é no ponto, tá? Nós vamos vir aqui no meio do pontinho, ó. Tá vendo aqui? Tá enxergando mesmo? Então, beleza. Aqui no meio. E vamos fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto. Agora, tu vai subir três correntinhas. Vai pegar as perninhas aqui do ponto e vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer um picô, certo? Fizemos um picô fechado com ponto baixo. Vamos dar uma laçada. Vamos pegar novamente no meio. E vamos fazer um ponto alto e um picô novamente. Tá? Nós vamos fazer até o final da carreira. Ó, agora falta pouco. Essa aqui é a última carreirinha. Já estamos finalizando ela sem precisar fazer uma carreira separada, né? De picôzinho. Já vamos fazer a carreira junto de picô já. Já economizamos uma carreira. É sempre entre os pontos altos. Não é sobre o ponto alto que tu vai fazer o próximo ponto alto. Pra ele dar esse efeito mais larguinho, tá? Pode fazer picô com dois pontinhos também. Não precisa fazer com três. Vamos dar uma laçada. Vamos fazer mais um picô. E o último a gente faz sem picô. Dá uma laçada. E esse aqui nós deixamos somente com ponto alto. Tá? Agora vamos fazer novamente três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vamos vir aqui para o pontinho. E vamos fazer um ponto baixo. Tá? Fizemos um ponto baixo. E ficou um lequinho. Vamos fazer três correntinhas de novo. Uma, duas, três correntinhas. Dá uma laçada. E novamente, vamos fazer o leque. Tá? Lembrando que o último ponto tu faz sem picô. Tá? O último ponto é sem picô. E assim tu vai até o teu trabalho. Vamos afastar um pouquinho. Fica. Tu pode ver que ele dá uma baladinha, mas daí na hora que tu estica, tu passa. Tu passa a mãozinha assim. Depois tu passa o ferro nele. Ele vai ficar bem direitinho. Tá? E aí, ele vai ficar assim. Ó. Vou aproximar para tu ver bem os detalhes. Vai ficar assim. Fica muito bonitinho. E depois que tu passa o ferro quente, ele fica bem estruturado. Fica bem bom mesmo. Tá? Então, é isso aí. Essa aí foi a nossa aulinha do nosso guardanapinho. Toalhinha. No tom cru, natural. Muito bonitinho para tu enfeitar, porque ele fica bem clean, né? Eu gosto do tom cru. Tá bem na moda. Gosto de muitas cores. Acho que fica bem colorido. Gosto de coisas coloridas, mas o cru também tem o seu charme, né? Eu gosto. Gosto muito mesmo. Certo? Então tá. Para quem gostou da aula, peça o teu joinha. Se tu não deu joinha antes, vai lá e dá o joinha agora, please. Porque o teu joinha é muito, muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos para ele poder me recomendar mais. E assim, eu posso trazer mais e mais vídeos para ti, tá? Também, assim, ali embaixo na descrição tem todas as minhas redes sociais. Tem o Face do canal, tem o Instagram. Também tem o site do Apoia-se, que é para tu te tornares um apoiador do canal, tá? Então, tá. Espero que tu tenha gostado mesmo, 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 mesmo. Posta ali o comentário. Adoro, adoro muito ler teu comentário. Ficou com alguma dúvida, bota ali no comentário. Fez o trabalho? Gostou? Manda uma foto para mim pelo Face ou pelo Instagram também. Certo? Também tem o Twitter ali. Ali tem todas as minhas redes sociais ali na descrição bem direitinho, tá? Por hoje é só, então. Até o próximo vídeo, gente. Beijos! Tchau! Tchau!